O decreto publicado dia 1º de fevereiro pela Prefeitura Municipal é destinado a proprietários de terrenos e lotes aqui de Nova Mutum onde eles têm um período de 30 dias para realizar a limpeza dos mesmos com sujeito à multa de quem não cumprir esse decreto. Segundo o coordenador, os bairros Montserrat e também Araguaia 2 são os bairros que mais têm lotes sujos e que devem ser limpos evitando assim também a dengue aqui no município. Nós estamos aqui para falar desse assunto que é muito importante que são o acréscimo nos números de casos de dengue no nosso município. Em virtude disso, o município no dia 1º de fevereiro emitiu um decreto, o decreto 010 de 2024 notificando todos os proprietários de terrenos baldios no município para que no prazo de 30 dias procedam com a limpeza desses terrenos. Hoje no município são aproximadamente 5 mil terrenos e como o período é emergencial, esse período chuvoso os casos de dengue aumentam bastante a prefeitura não consegue notificar um por um desses terrenos. Tem muitos proprietários que não residem no município então o município emite esse decreto notificando a todos os proprietários de maneira geral para que nesse prazo de 30 dias proceda com a limpeza desses terrenos. Passados os 30 dias, a pessoa ou o proprietário que não realiza a limpeza desse terreno está aí passível de sofrer uma autuação por parte do município. E além disso também, como a prefeitura não pode deixar que o problema continue a prefeitura vai lá e faz a limpeza, nós temos uma empresa terceirizada faz a limpeza desses terrenos e aí depois cobra isso do proprietário. Pode dizer o valor dessa multa? Olha, a multa hoje gira em torno de R$ 1.800 a R$ 1.900 e a taxa de limpeza em torno de R$ 80 a R$ 90 centavos por metro quadrado. Tem muita gente que questiona, é alto, de fato, é alto. Porém, é uma penalidade muito mais educativa do que com o objetivo de lucrar com o recebimento dessas autuações. Uma vez que a pessoa que recebe uma multa dessa, esse ano, o ano que vem ela vai tomar mais cuidado em não deixar que esse problema aconteça. Lembrando que esse já é o oitavo ano que nós fazemos essa ação e infelizmente a gente percebe que tem muita gente ainda desatenta a esse caso que é muito sério, né, o acréscimo de dengue, se dá muito, por quê? Porque nesses terrenos baldios, com mato alto, fica ali garrafas, sacolas, locais ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, assim, vamos tomar cuidado, o objetivo do município não é penalizar a população, porém, cada um também tem que fazer o seu papel enquanto cidadão, cada um tem que fazer o seu dever na sociedade. E aí E aí